Em Governador Valadares, dois homens que integram uma quadrilha com pelo menos 10 pessoas foram presos pelo crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que eles usaram documentos falsos para sacar os valores do auxílio emergencial. Eles teriam ido até agências lotéricas da cidade. Com um deles, foram encontradas três carteiras de identidade com três nomes com indícios de adulteração e as três com a foto de um dos suspeitos. O outro comparsa havia acabado de receber o benefício. Os policiais apreenderam outros documentos, dois celulares, comprovantes bancários e cerca de R$ 2 mil. A delegada da Polícia Civil, Juliana Fiúza, gravou um vídeo sobre essa ação. Uma quadrilha especializada em fraudes, em saques da Caixa Tem, com o auxílio emergencial do governo, estariam na cidade praticando golpes. Eles estavam com várias identidades falsificadas e conseguiam fazer o saque de vários benefícios de pessoas que eles criaram. E aí nós conseguimos êxito em prender duas pessoas dessa quadrilha que praticavam os crimes na cidade. Ainda faltam oito pessoas integrantes dessa quadrilha. Pelo que nós recebemos de informação, há na cidade, houve na cidade, há três semanas atrás, manifestações desse mesmo tipo de golpe por essa quadrilha. E tomamos conhecimento que são aproximadamente dez pessoas que fazem parte dessa quadrilha. Pela soma, eles estavam captando mais de R$ 40 mil por dia. Porque cada integrante fazia, em média, de três a quatro saques em lotéricas diferentes na cidade, com documentos diferentes. Então, o prejuízo estimado aí é mais ou menos de R$ 40 mil por dia. Considerando três semanas que eles já estavam atuando na cidade, imagina o valor que foi de prejuízo para os cofres públicos.